Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada estamos trazendo um vídeo aqui de FIFA 17 no canal gurizada é para muitos aí que não sabem eu também curto jogar um FIFA e saiu a demo do FIFA 17 então eu vou estar trazendo alguns vídeos aí de FIFA 17 aqui para o canal beleza nesse primeiro vídeo galera eu vou estar jogando uma partida rápida mesmo e no próximo vídeo que tiver de FIFA 17 vai ser o novo modo aí o caminho vocês podem ver que está em espanhol aqui porque eu acabei baixando o jogo na conta da Nova Zelândia então depois quando eu for eu vou rebaixar o jogo em português para a gente trazer um vídeo aqui do caminho né cara o novo o novo modo de jogo aí então a gente vai jogar uma partida rápida aqui eu já dei uma testadinha de leves então o conteúdo já está personalizado não precisa mexer o time que a gente tem aqui a gente tem Real Madrid esse aqui esse aqui Seattle Saunders, Tigres, Chelsea, Bar de Munique, Gambá, Osaka, não sei como é que se fala, Inter de Milão, Juventus, Manchester City, Manchester United, Lyon, Paris Saint-Germain esses são os times que nós temos aqui nessa demo cara vamos escolher aqui então Manchester United versus Manchester City vai ser o que a gente vai jogar aqui nesse vídeo aqui beleza uniforme aqui a gente vai com esse aqui que está muito bonito vamos com esse azulzinho aqui mesmo do Manchester City deixa eu só dar uma mexidinha no meu time aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai deixar vou botar o Runei aqui atrás botar o Martial aqui no meio e vou botar o D-Pay aqui na nossa ponta cadê ele cadê o D-Pay véi eu sei que tem o D-Pay aqui mano eu estou meio cego até aqui ó tá aqui o D-Pay beleza vai ser assim que a gente vai mexer no nosso time e cara vou falar pra vocês aí mano o time do Manchester United está monstro Ibra, D-Pay joga muito, Martial que está com 4 cilindros de drible e corre bastante Mictarian, Pogba no meio, Runei, carai o DG é no gol o time está monstro velho está muito monstro eu vou colocar o Darmin aqui também no lugar do Valencia beleza então esse vai ser o nosso time gurizada deixa eu voltar aqui então e vamos lá jogar a partida e ver como é que está o jogo galera vamos iniciar aqui vamos dar uma vamos ver o que tem que fazer aqui isso aqui não tinha antes tem que dar carrinho ali no cara velho vamos dar o carrinho aqui só pra acabar agora vamos passar beleza vou deixar passar essa pequena introdução aí pra vocês ver como é que está e velho eu vou adiantar pra vocês cara o jogo está espetacular velho na minha opinião lembrando que é a demo cara então no lançamento final o jogo vai estar melhor ainda velho e velho na moral cara o gráfico do jogo com a nova engine da Frostbite olha só mano o gráfico está muito bonito cara está muito bonito mesmo eu me impressionei com o jogo velho quero ver como é que vai estar na versão final vocês estão vendo o time aí vamos tocando uma ideiazinha enquanto vai passando aí porque é interessante ver essa parte se você não quiser ver é só você dar um pulinho no vídeo pra frente aí pra quando começar a partida galera como vai ter menos like nesse vídeo de FIFA velho você que gosta de mim gosta do canal já deixa o seu like aí velho dá o seu like aí que é muito importante vocês viram ali o meu time provavelmente vai aparecer os jogadores do Manchester City agora o time do Manchester City também que está monstrão olha mano o jogo está muito bonito galera na moral cara e o medo que muitas pessoas tinham de da Frostbite mudar a jogabilidade do do FIFA cara eu achei que ficou muito delícia velho eu achei que está fluindo muito melhor olha os técnicos aí muito da hora cara essa animação também a animação dos jogadores em geral tipo quando o goleiro faz uma defesa está muito boa cara o jogo está espetacular vamos ter que jogar né velho esperar acabar aí já está acabando o negócio é nós ver quanto é que quanto é que a gente vai conseguir fazer aqui né mano eu não sou um jogador muito bom de FIFA sem jogar mais ou menos espero que eu consiga sair com a vitória o goleirão DJ torcida lá atrás espetaculation vamos lá galera vai começar o jogo bora lá deixa eu tirar aqui essa parada e começou o jogo né galera tá a narração aí em inglês né cara eu não sei provavelmente a narração se eu tivesse baixado na PSN brasileira também não estaria em português então no jogo final a gente vai saber boa bola pro Martial não consegui fazer nada sobrou no Ibra bate Ibra nossa senhora tentei bater ali quase que quase que eu passo com o Martial ali uma coisa que deu pra me perceber a primeira vez que eu joguei galera que os passes foi muito melhorado dificilmente eu erro algum passe que eu miro em algum lugar e ele toca errado no FIFA 16 acontecia muito isso aí aqui no FIFA 15 parece que eles consertaram vai Ibra vai Ibra de cabeça nossa senhora saiu bem ali o goleiro Hart fez a defesa vamos lá a gente tá jogando bem nem sei em qual dificuldade que tá aqui mas não tá na mais difícil eu creio derrubaram o Ibra ali toca por cima boa bola pro Darmian passou livre é só fazer 1x0 moleque 1x0 vem cá me dá o aqui não tem fez a dancinha do Sturridge 1x0 já pra começar olha só mano lançamento por cima que bola hein velho aí fiz ali de finesse o goleiro não pôde fazer nada 1x0 Darmian tem estrela hein botei ele no time fez o gol vambora velho vambora e velho comenta aí embaixo o que vocês estão achando do FIFA velho pra quem não não baixou recomendo que baixe também tá disponível pra PS3 e Xbox 160 pra quem não sabe então baixa aí comenta aí velho você que não sabia que eu jogo FIFA eu até jogo cara eu já joguei mais na época do PS2 eu jogava bastante futebol olha só nossa senhora quase quase que eu tomo o gol acho que era o Agüero ali o Darmian que isso hein tá com estrela o menino botei ele ainda foi lá e tirou a bola que nem ia tomar o gol eu quero saber como é que funciona a parada do corpo aqui pelo menos na minha configuração aqui eu vou cruzar aquela bola pro Ibra hein vamos ver de cabeça como é que tá o jogo o Ibra não foi o Ibra não correu pra área desgraçado eu quero fazer uns olha só velho ele deu aquele carrinho sozinho cara não apertei nada caralho quase matou o maluco provavelmente eu vou tomar amarelo depois cara o jogo tá muito delícia cara na moral eu já sei que tem umas pessoas falando vamos tocar pro Ibra que pode ser o melhor FIFA cara e com certeza velho a jogabilidade aqui mudou muito não muito mas mudou um pouco e tá muito bom velho olha cara o Ibra não se apresenta velho toquei lá pro lado apertei o L1 pra ele fazer dar aquela passadinha e não foi velho foi eu que não tô sabendo jogar aqui porque apesar de eu jogar FIFA eu não sou o pro player né cara eu sei jogar mais ou menos boa bola boa bola Mictarian velho vambora nossa senhora tentei dar o corte ali não deu certo olha só a animação que eu falei pra vocês ó ele tirou a bola fez a animação tá mostrando o técnico aí agora escanteio eu não tinha cobrado ainda vamos ver como é que funciona essa parada ó saiu bem goleiro vamos tocar ali dipei nossa na hora do chute o cara travou bem beleza tá vindo eles no ataque ali Sané Nolito cara a Barkers nesse ano vai tá muito pica mano as transferências pra Barkers foi muito jogador bom na verdade nem é mais Barkers eu acho né é Premier League agora Pogba cortou a marcação de Finesse 2x0 moleque de Finesse aqui como tava no FIFA 16 tá matador até agora o goleiro não defendeu nada bem que eu dei dois chutes só a câmera chega até a dar uma tremida o jogo tá bom meu comentário também não tá dos melhores galera porque eu não sei comentar FIFA né moleque eu não vou cortar o vídeo eu vou deixar o vídeo rolar o tempo inteiro senão eu vou botar os melhores momentos pra você realmente ver como que tá o jogo cara e só pra constar na outra partida que eu joguei eu acabei perdendo ainda velho eu tava testando algumas coisas e acabei perdendo eu quero tentar um chute de longe aqui pra ver como é que era velho o chute de longe no FIFA 16 era monstro só que eu toquei muito alto runei 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 protegeu bem vamos estourar daqui tocou pra fora o goleiro defendeu olha mano o jogo tá espetacular cara caralho ele chutou pra fora direto mano nossa pensei que o goleiro tinha desviado velho eu apertei muito forte o botão de chutar porque normalmente no FIFA 16 ali tu afunda o goleiro se tu chuta ali acaba as vezes entrando ela foi direto pra fora e acabou o primeiro tempo moleque 2x0 pro time masculino torcida muito bem feita também olha mano o gráfico tá sensacional o jogo tá muito bonito aí vocês tão vendo o Pogba animação da camisa também o jogo tá espetacular velho vamos avançar aqui então demos 5 chutes 2x0 nosso adversário aqui a máquina não chutou nada e teve uma substituição ali que eu não consegui ver quem foi porque eu apertei x vamos lá galera vamos tentar dar um susto de longa distância aqui tentar fazer uns cruzamentos eu vi uns carinha falando também que o boa bola pegou ali o Martial que o cruzamento nesse jogo tava muito bom sai Pogba não me atrapalha viado deixa eu botar o time no ataque aqui pra ver se a gente consegue armar alguma coisa aqui ó o Pogba boa bola vamos cruzar com o Pogba vai Ibra vai pra área Ibra cruzamentos vai no Ibra é galera o cruzamento tá monstro hein velho no FIFA 15 no FIFA 16 era muito difícil fazer um cruzamento cara o goleiro ia sempre no goleiro velho olha só ah mas também era o Ibra né velho Ibra é Ibra mas mesmo assim velho olha só a animação do goleiro da torcida cara esse jogo eu acho que vai ser o melhor FIFA velho até então velho 3x0 Pogba Darmin e Ibra agora vamos tentar fazer alguma coisa de tiro à distância velho tiro à distância é foda né de long shot como vocês preferirem chamar chute de longe tiro à distância então cara vou pensar que tô jogando COD vambora DP com a bola joga muito menino DP toca pro Ibra boa bola tentei fazer a jogada ali não deu certo Ibra já caiu ali DP dar o drible Ibra caiu lá vem Sergio Agüero cara tá muito fácil de marcar essa máquina aqui provavelmente quando eu for jogar jornada eu vou colocar no mais difícil galera porque se não fica muito fácil olha o Iaia Torre tava no banco saiu o Fernandinho pra entrar Iaia Torre no time do bota a bola lá tentei botar a bola lá do outro lado não deu saiu o Fernandinho e entrou Iaia Torre moleque vamos pegar essa bola aqui e ver o que a gente consegue fazer boa roubada boa bola Martial com a bola toca ali pro DP boa bola DP bateu foi longe do gol se eu tivesse tentado o finesse talvez eu tivesse feito esse gol vamos ver o replay fiz a jogadinha ali mais manjada de todas como vocês podem ver eu não sou um driblador né moleque eu queria saber se na demo o Pogba já tá com 6 estrelas de drible fazer aquela mesma jogada ali se ele tem 5 estrelas de drible ele faz do modo diferente tentar pegar o Pogba ali tentar fazer alguma coisa bola nossa boa bola larga bola aqui o De Gea De Gea que tá monstro a cartinha dele no ultimate team outra coisa né galera isso aqui não é ultimate team o ultimate team tende a ser mais rápido né cara o jogo flui mais rápido do que aqui eu vou tentar dar um chute de longe cara acho que é o Pogba aqui beleza tirei a marcação bate pro gol nossa pegou ali na zaga tive a oportunidade de bater agora mas pegou na zaga bom pra bater de longe é o é o De Bruyne né cara aí do do Manchester City eu achei que eles cagaram velho em mudar o olha só o que que fez o De Bruyne só fui eu falar dele que ele fez merda o emblema do Manchester City ficou muito feio na minha opinião velho esse novo que eles colocaram vamos tentar bater curura então limpou a marcação tentei fazer o drible pra sair ali da marcação e chutar não deu certo 70 minutos vamos tentar pegar essa bola vou colocar mais no ataque ultra ofensiva vamos tentar pegar essa bola boa bola lateral do Manchester City o tempo parece que tá passando mais devagar do que o normal provavelmente eu posso alterar isso aí né e outra coisa galera agora o PS4 pra quem não sabe dá pra tu gravar com o Cher 60 minutos cara então não vai ter desculpa mais olha só que defesa do DJ olha só que eu falei da animação defendeu fez a animação ali show de bola agüero se bem que ele defendeu ali a mão dele nem mexeu né cara isso aí eles podiam dar uma mexida vamos lá vamos lá ele tirou a bola sozinho não vai ter eu tava falando não vai ter mais desculpa pra me trazer vídeo de Raybon6 que não dava por causa do Cher agora vai dar pra me fazer Raybon6 também fiquei muito feliz já tá acabando o jogo tira essa bola vou tentar dar um chute de longe cara tá acabando velho toca ali nossa olha só os caras se mataram sozinho pega aí pega aí nossa o Ibra não pegou apertei a bolinha pro cara roubar eu quero tentar dar um chute um que vai no gol a gente só chutou uma vez de longe na verdade duas uma uma bateu no zagueiro e a outra o Roney mandou longe do gol eu quero bater com alguém que saiba né moleque esse cara aqui é lateral provavelmente cadê vamos tocar pro Pogba aqui beleza tira a marcação na hora do chute o cara pegou cheguei a tirar ele ali mas não deu certo e fim de jogo 3 a 0 vou falar pra vocês o jogo tá espetacular tá muito bom o gráfico tá excelente olha só vocês viram que deu um bug ali o Pogba foi cumprimentar o Roney e bugou o braço dele ali bugou de novo vocês estão vendo o bug ao vivo então é isso aí galera se você gostou deixa aquele like o favorito da divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo de FIFA 17 aqui no canal não sei se ficou muito bom o comentário do vídeo mas espero que vocês entendam porque eu não sou comentarista de FIFA conseguimos ganhar conseguimos mostrar um pouco do jogo pra vocês não se esqueça que vai ter o modo jornada aqui no canal também então se você for novo no canal e gostou desse vídeo de FIFA que eu trouxe aqui se inscreve aí deixa o like pra fortalecer beleza vamos ver aqui quem foi o melhor em campo será que vai dar pra ver ou não vai dar pra ver aqui moleque a gente tem que vir aqui Pogba com 9.3 foi o melhor em campo então é isso aí galera vou me despedindo por aqui valeu falou